Fala aí galera, beleza? Coruja aqui. Esse vídeo vai estar sendo um pouquinho maior, que é pra quem gosta de assistir um voo completo. Mas, se você prefere um vídeo mais curto, eu vou estar botando mais bem, porque você prefere um vídeo mais curto e tal. Dá uma olhadinha, vê como é que é e tal. Aí aqui, vai estar aparecendo aqui um cardzinho pra você ir num outro vídeo, que eu aposto que você vai gostar. Se não gostar, deixa o comentário aqui que você acha que poderia melhorar e tal. E vamos nessa. Curso, compartilha e vamos que vamos. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra salto tirante, faz tudo agora. Vamos lá com calma, se ajeita, deixa sair, deixa sair um pouquinho. Quando eu falar agora, solta, pode soltar tudo devagar e se sentar. Solta de feio, solta de feio. Solta, larga, isso, se senta à direita. Aqui, meu de prazer. Vem na esquerda. Vamos ao corpo, quer dizer, já o corpo, joga o corpo. Ele não pega a esquerda, levanta a mão. Segui, deixa ali. Volta agora, se ela é direita. Direita, direita, isso, curto. Perfeito, meu filho. Vamos lá, tá subindo tudo. Olha a tua rampa, olha a tua rampa. Vem, vem, vem. Vira a esquerda. Isso, gente, levanta a mão, se a corpo. Deixa ali. Pode ir, gente, vai calar, dê que tá tudo certo. Deixa ali, deixa ali. Deixa ali. Passa tudo o ônibus, vai voltar pela esquerda. Descendo um pouquinho, já. Vai para trás. Vai para frente. Vai para frente assim. Mandei ele na fronteira, já parei risco. Vai para frente aí. Vai para lá, mas na direita. Mandei voltando, para a esquerda. Vai para trás. E manda frente da rampa, tá? De perto da rampa. Mandei, roda o colho, sinta aqui onde você tá indo. Olha a galera, vai desviando todo mundo. Mandei mais para a rampa, que eu tô indo por fora. Mandei mais para a rampa. Mandei mais para a rampa. Ajeita a mão devagar, levanta a mão, ajeita o leito, ajeita o leito Ajeita 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 o leito. Acerta, por que a direita? Você foi de um monte de baixo dentro. Pode voltar. Pode voltar para a rampa agora. Pode voltar, olha para a rampa. Antes de virar, você olha para o secolhão do tempo todo. Tem a visão, tem a luz. Tem que estar onde você quer passar. Essa é a rampa que está pontinha no direito, de baixo para cima. É sim, é sim, pode ver. Essa é a rampa para a esquerda, tá? Isso é forçado! Isso é forçado! Vamos! 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 Opa! Peraí! Opa! Peraí! Com o dedo da esquerda aí, Rafa, cuidado! Afasta sempre de quem está voando que é muito seja amigo! Manda o Rafa voltar você volta, tá? Peraí! Seu carro continua, ele vai conseguir drivinho! Vou chamar para a gente o carro do carro. Não há problema de ir aqui, ok? É um carro do carro, ó! Por que isso, mãe, subiu, alguém, adereço! Desce? Qual é isso? Pode, pode, deixa, dê uma avó, vai, bate, bom, que Deus pode. Vamos lá, não vai ficar vando aqui, não vai. Eu vou dešes, o velho desce, mei. Vem aqui, eu quero ajudar a luta de 4 horas de hoje, eu vou ver Vamos ver Se liga só um pouquinho Tem que passar cedo um pouco na frente do morro, que tu já tá encosto Tá bem pra caralho, não tem nada Vem com o Rafa Quando ele for pra trás assim, gente, não saia, tá, deixa ele solto, tá Se o pit que é um aviso muito velho, você só pode ferrar o espinho lá na frente Então lá na frente você pode dar uma, sei lá, de solta É, a vela estabilidade Mas esses pits que ele tá fazendo, esses pêndulos atrás, não tem problema Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos lá Tá? Cuidado? Ah, tá, tô vendo alto pra caralho Eu venho aqui, você tá bem alto, eu quero que você tire uma reta agora Lá pra cá ali, eu tô onde tô construindo o meu tom, depois tô fazendo, eu vou lá pra frente Onde você tá fazendo? E aí, eu me pergunto, aqui tem um pasto e tem um gatão ali E aí, eu me pergunto, eu tenho um laguinho, tá em mão do caralho Quero ver você ir lá na frente, levanta a mão do caralho E aí, eu me pergunto, não sei o que está, eu tenho o próprio detrás Fica no perfil aerodinâmico e deixa a galerinha um pouquinho mais pra direita Você tá aqui, você tem o último tirante, o piloto é pelo tirante Com o freio na mão, segura os dois últimos tirantes, olha que eu tô vendo o laguinho Mas tem um safari, puxa o direito, porque o papel tem que ver a via E aí, eu me pergunto, vai Vai embora, quando eu falo a volta, você vai voltar da rota da ropa Vai ficar emocionado que vai ver a distância que você vai estar da ropa Eu vou um pouquinho mais esquiado, vocês estão indo muito pra estrada Eu vou... Henrique, um pouquinho pra esquerda Você tá copiando a ropa, você tá caindo numa descendente Mais esquiado, aí, deixa, levanta a mão e deixa aí Levanta a mão e deixa aí, se você tivesse pilotado pelo tirante Teria perdido menos altura aí nesse comando Você pilotou pelo freio? E aí galera, se liga no lugar E aí, tem a pega no rádio, fala pro teu pai que você pilotou agora pelo freio E aí, calma aí Fala aí Não conheço não Deu uma dar uma olhadinha Eu acho que aqui tá Henrique, pode voltar e pela esquerda Vira pra esquerda, procura rapidão Agora pode descer pelo tirante Quando você estiver fazendo a transição Daí pra cá, é pelo tirante de praça Vamos lá, vira pra rampa, cara Vira, vira, vira Olha a rampa, olha a rampa, você vai gravar o lado da esquerda Vira, vira mais Henrique Vira mais, vira mais, vira mais esquerda Você não tá indo rápido, senão você tira virando direto pra cá Vira mais esquerda Levanta as mãos e deixa aí, pronto, pra direita pra turismo Você vai chegar um pouquinho mais baixo pra eu te botar, alto e de novo Vira mais esquerda Se for atingir No colo pra direita Que vai chegar no colo pra direita Não feche mais Feche mais Vai deixar assim Vira mais esquerda Descubro pra direita Bem, não tem descer da marcha Vira mais esquerda Vira mais esquerda Um pouquinho mais, tá indo pro lado da rampa, não pra... Olha o rafãozinho do certinho, olha a diferença, ele manda um rafo Tudo tem que tomar batendo na terra mal aí, show de troço Mas ele vai virar pra direita, pra tua direita, pra tua direita Tá encostando no morro aí agora Não, não, não vira pra barra não, mas no morro Criadinho, agora você vai... Criar mais, criar mais, criar mais, criar mais Aí, segura assim Agora você só vai pilotar com o corpo, tá? Quando eu falar já você vai voltar Mais esquerda e mais esquerda Que você deixa sair da hora da trajetória Isso Agora vem voltando pela direita Tem que ser sozinha Vamos lá fora da encosta, nunca pra dentro, tá? Depois eu vou ter uma via pra dentro Decosta O que eu estou fazendo? Isso Decosta No morro Decosta 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 Ele vai ter um carro Esse carro vai ter de Дляeva Mas vai ter um carro Decosta 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 Acosta Decosta Vamos lá. Vai, 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 vai... ...não é isso... ...não é isso... ...não tá de preparação? Vou até com o trabalho! ...não vai, o que é que acontece? ...não vamos lá, olha a gente por aqui, vamos lá... ...não, vamos lá! ...não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso, olha só, isso, vem assim, vem assim, continua vindo assim, lembra que quem encosta à direita tem preferência, então, cara passou errado, vem assim, continua vindo assim, não bota a pediatão, já foi mantendo a retina, seguindo reto, já tá vendo a rapa. Coitado za coche transferência, a đen gratos,ֳ. Agora ganh algo que vem, se torna a infra favored, bota par lá de novo, volta par lá, vamos lá, chando petite gimbal. Non tiens, nãocisão, levante à la cima, levante à laанию, voltante à direita, levante à la calle droite, levante à Oppie, levante à maging curriculum, vázu parte à droite, shocking flatos, preuration intenções e inversion Method includes a pair na raça trans fram�� mand temperatura, Opa, cara, tudo chegou a tudo, né? Opa, olha o rafo, deixa eu deixar o rafo. Pesquinha do rascado, hein? Pesquinha direto aqui, ó, ó, ó. Direto aí, tá aqui. Direto coletou embaixo do rafo aqui de girato, vai girar também. Olha lá. Olha lá, gente, gente. Joga o corpo. Não vai girar igual o rafo. Jura, continua assim, não faixa mais. Não faixa. Continua. Continua girando. Vambora, joga o corpo. Isso, meu filho. Vai girar igual o rafo. Ele vai girar igual o rafo. Vambora pra cima. o 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